É isso mesmo, a redação do Fala Codó, assim como o blog do nosso colega jornalista e advogado Acelio Trindade recebeu a seguinte informação, um codoense, um reclamante, enviou a seguinte mensagem que a conta de água ainda, o aumento da conta de água, o aumento abusivo da conta de água ainda persiste em Codó, ou seja, o prefeito ainda não respeitou o Ministério Público em fazer a baixa nesse aumento ou seja, colocar somente o que é correto na conta de água A reclamante diz aqui que ela pagava um preço razoável na conta de água Chegando no mês de fevereiro, ela pagou um valor de 60 reais e 78 centavos Isso no mês de fevereiro Chegando no mês de março, o prefeito da cidade deu um presente para a reclamante Ele aumentou 24 reais e 53 centavos em cima desses 60 reais e 78 centavos Indo para quanto? 85 reais e 31 centavos no mês de março E quando ela achou que tudo ia melhorar, que a conta de água dela iria vir baixa por conta que o Ministério Público já tinha mandado uma ação contra o município para que o município baixasse os valores absurdos nas contas de água dos codoenses Chegou no mês de abril e a reclamante diz que foi para... A conta dela veio até mais cara, veio 90 reais e 3 centavos Ou seja, o prefeito no mês de aniversário de Codó Deu esse presente para essa codoense Um aumento de 29 reais e 25 centavos Como falei, indo para 90 reais e 3 centavos Agora, a gente pede que os responsáveis por esses aumentos abusivos Na conta de água que é o prefeito da cidade e também a direção do SAAI Para que organize, para que arrume e faça com que os codoenses Não sofram mais com esses aumentos absurdos e abusivos nas contas de água Muitos codoenses, ainda os talões de água de muitos codoenses Ainda vem com esses aumentos Sendo que o Ministério Público, a Justiça Já mandou para a Prefeitura e também para o SAAI Para cortar esses aumentos Para que as famílias de Codó não sofram Se você pegar esse valor de 24 reais e 53 centavos Em cima desses 60 reais e 78 centavos Da conta dessa reclamante Esses 24 reais e 53 centavos Vai fazer falta no bolso dessa senhora Que muitas das vezes esse dinheiro serviria para comprar medicamentos Para comprar alimentos para dentro de sua casa Mas a Prefeitura não tem pena E faz com que os codoenses ainda sofram Com essa persistência da Prefeitura Com esse aumento na conta de água dos codoenses A gente chama atenção do Ministério Público Para dar mais uma averiguada E ir até a Prefeitura Fazer com que o Prefeito Mande a direção do SAAI Baixar os valores absurdos e abusivos Nas contas de água dos codoenses Alberto, é com você!